Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, no comentário de hoje, Gustavo do Vale fala sobre o aumento dos gastos do setor público. Olá, amigos. O Bando Central informou, nesta semana, que o setor público consolidado, ou seja, o Estado, os municípios e o Governo Central, registrou um déficit primário de R$ 40,9 bilhões em junho. Ou seja, gastou mais do que arrecadou. De fato, um pouco melhor do que o registrado em junho de 2023, que foi R$ 40,2 bilhões. Mas nada que a gente possa ter otimismo. O resultado foi pressionado pelo fraco desempenho do Governo Central, menos 40,2, ou seja, praticamente o causador do déficit. O déficit das empresas estatais foi R$ 1,7 bilhões, não faz muita diferença. E os índices regionais que tiveram um superávit de R$ 1,1 bilhões, ou seja, quase que compensou o gasto dos Estados. Em 12 meses, o setor público registra déficit primário de R$ 272,2 bilhões, ou seja, 2,5% do PIB Bruto. E o déficit nominal, que também considera o pagamento de juros, chegou a R$ 1,1 trilhão, 10% do PIB brasileiro. Com isso, a dívida bruta do governo geral subiu 1,1% no mês, chegando a 77,8% do PIB, enquanto a dívida líquida atingiu 62,2% do PIB, maior patamar desde setembro de 2002. Qual a diferença entre dívida bruta e dívida líquida? É que a dívida líquida deduz da dívida pública os títulos do Tesouro em poder do Banco Central. O Banco Central utiliza esses títulos, que é do Banco Central, mas é um ente federativo, então a dívida líquida considera essa questão. Tudo isso nos faz dar razão ao Banco Central com as suas preocupações em relação à inflação, porque todos nós sabemos de que quando o governo começa a gastar mais do que arrecada, isso alimenta a inflação, que é o ganho, ou perdão, que é a despesa, sem a contrapartida da receita. Bem, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.